Recado do Telespectador, DDD 3399111443. Oi, Nico, boa tarde, sou do Altinópolis. Tinopão, queria mandar um beijo pra minha tia Vandresa, minha mãe Giovana e minha irmã Evelyn. Estamos aqui ligadinhos, todo mundo abraçado aí no Tinopão. Próxima. Boa tarde, Nico, sou de Almenara. Gostaria de dar os parabéns para a pequena Agatha. Ontem ela completou cinco aninhos. Parabéns e muitas felicidades. Nico, oi. Ela mora no bairro Monte das Oliveiras, que ela continua sendo a criança maravilhosa e inteligente. Esse nome é bonito, Monte das Oliveiras. Beijo pra ela, lindessi Oliveira. Um beijo pra vocês em Almenara. Próxima, Agatha. Oi, Nico, boa tarde. Aqui é a Sandrinha. Sou de Patinga e tô aqui ligadinho. Vocês são nota mil. Manda alô pra todos os operadores que são ligadinhos. Esse é o meu brinquedinho. O nome dele é Forwarder. Como é que é o nome do brinquedinho dela? Olha lá, Monique. Fala. Forwarders. Esse é o brinquedinho? Hã? Ela pilota esse brinquedo aqui, ó. E ela passa em cima dessa cabeça brilhante sua. É, você tá duvidando? Ela é fera. Um beijo pra todos os operadores. Eu aproveito pra mandar um beijo pra todos os samuzeiros aí. A turma do SAMU. Um beijo pra turma lá da... Como é que é o nome daquela empresa lá na Monique? Que mexe com a segurança de banco lá na região do Vale do Aça? A turma tá sempre acompanhando a gente lá. Fugiu o nome aqui. Beijo no coração de vocês. Tamo junto. Sandrinha, um beijo pra você, viu? Ó, aeroporto, rapaz. Aí sim. Oi, Nico. Boa tarde. Tudo bem? Tudo jóia? Hoje eu quero desejar um feliz aniversário para o meu irmão Antônio Gonçalves, o fazendeiro da região de Coroací. Ah, vou mandar caprichar nesse parabéns dele aqui, né? Vai que vem aquele costelão de boi lá pra gente assar. Então, como eu estava dizendo... Olha que homem. Ó. Oi, Nico. Boa tarde. Tudo bem? Tudo? Hoje eu quero desejar um feliz aniversário para o meu irmão. Ainda bem que você se lembrou dele. É. É o Antônio Gonçalves, o fazendeiro da região de Coroací. Um grande abraço pra você, Marlene. Um abraço pra ele. É. Que venha com a costela de boi inteira. Com aquele pedaço lá que vem junto da carne. Hã? É, pro Gesso Barbosa assar pra nós aí. Pode mandar que eu já tenho quem assa, viu? Ô, Antônio Gonçalves, o fazendeiro. Tamo junto. Converse com ele aí, Marlene. Boa tarde, Nico. Sou o Ronaldo Toflotone, o bairro Tancredo Neves. Quero mandar um balanço para todos os ouvintes do Melhor Jornal do Leste de Minas. Aí sim, Ronaldo. Quer mandar um balanço de Teóflotone, Tancredo Neves. Próxima. Oi, Nico. Boa tarde. Aqui é a Luciene, do Santos Domão 2. Manda um abraço pra Gabriele Anália, que completou 15 anos. É para o Gabri... Como? Que nome que tá escrito ali? É o mesmo nome. Isso é o Gabigol? Hã? Mesmo nome do Gabigol? Escrito diferente com Y? É o nome do Gabigol. Tá escrito errado, então, hein? Aí, Nilson. Esse aqui é nome de Rico? Com Y e dois Ls. Ô, Nilson. Vai no cartório mexendo o nome desse menino aqui. Olha lá. Esse aqui é o nome. Olha lá, ó. Eu até entendi errado. Manda um abraço para o Gabriel. Gabriel Anália, que completou 15 anos. Meu menino de ouro. Parabéns, meu filho. Ô, Lu. Eu embolei aqui porque eu vi esse nome cheio de Y. Você colocou um nome sofisticado. Vou mudar. Nicoméde também. Vai colocar ele com Y, com K. É, vai ser dois M's. Vou mexer. E no final vai ser com Z, Nicomédez. É, meu nome vai brilhar. Próxima! Boa tarde, Nico. Sou o Paula, de Taubim. Não perco o seu programa por nada. Manda um abraço. Um boa tarde para mim e para toda a galera do bairro Santa Helena. Bairro Santa Helena, em Taubim. Beijo para vocês aí. Ana Paula, Ana Paula. Boa tarde, Nico. Abraço para todos na escuta do programa. Você anota mil. É a Marcia. A Marcia está no QAP. Está na escuta. No QAP. Quem está escutando está sim, no QAP. Próxima! Oi, Nico. Boa tarde. Aqui é o Sebastião Gomes, do Canaã e Patinga. Ontem, oi, foi o aniversário de 44 anos da minha linda filha, Samira, que mora em Vila Velha. Ela é linda mesmo. O sorriso dela é simpático. Manda um parabéns para ela. Estou sempre ligado no Melhor Jornal de Minas. Eu vou mandar um parabéns para a Samira, ô Sebastião. 44 aninhos, está lá em Vila Velha. Ela está lá na terra de Amaro Neto, que é na região do Espírito Santo. Vamos cantar um parabéns para a Samira aqui? Vamos. Parabéns a você. Felicidades para a Samira. Um beijo no seu coração. Sebastião é fã de quem? Gomes and Roses.